4500 é o bilhete o motor 402 A gente tem um alto, quando a gente tem que ver, eu vou botar a manchada, chamar o município, e logo, eu vou botar a manchada de cargas, e eu vou botar a manchada, e eu vou botar a manchada. Como eu corri na pista, eu vou botar o tiro, agora eu vou botar a manchada, mas eu vou botar a manchada. Por isso eu vou botar a manchada. Olá, Fabio. Olá, Fabio. Olá, Fabio. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Belo pega, Belo pega quem se deu melhor no...